Olá, nós somos o DOC Arquitetura, eu me chamo Katrin Damas, ela é Dolores Marafelli, nós assinamos o espaço Bossa Nova do Morar Mais Por Menos, inspirado em todas as salas que se integram a varandas ou varandas que viram salas. Mexemos com texturas, todas as cores misturadas, a gente mexeu com cúrcuma no teto, verde petróleo na parede, revestimentos diferentes em todas as paredes. Nós não temos mesa de centro, tem um pupurri de bancos, tem uma composição divertida de cadeira suspensa, isso tudo para mostrar que você pode usar isso num espaço gourmet, numa varanda, e se você receber mais gente, você tira os móveis, você anda com eles, você usa do jeito que você precisar, de acordo com o movimento e a composição do dia. Para dar a impressão dessa sala, a varanda, a gente criou uma esquadria, que ela é intercalada, marcenaria e espelho, para dar uma impressão de que existe um outro ambiente. Num apartamento você pode usar isso como uma divisória, Ali atrás pode ser uma rouparia, ali pode ser uma cozinha, pode ser um espaço gourmet. E o mesmo conceito teto, a gente tentou mostrar que essa cor do cúrcuma, essa iluminação traz um pouco desse pôr do sol do entardecer, para trazer todo esse aconchego do externo para dentro de casa.